Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, tá? Iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, pra você que não me conhece, meu nome é Valéria Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meus amores, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe também Não esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Então vou deixar aqui ó, tá passando aqui o meu Instagram, tá na telinha e vocês vão lá me seguir Tá bom meus amores? Então meus amores, por aqui iniciando esse vídeo maravilhoso O vídeo de hoje é o que Valéria? O vídeo de hoje gente é o material escolar O material escolar dos meus filhos, tá? Então meus amores, eu tenho três filhos, tá bom? Só que o meu filho mais velho de 18 anos já está terminando, já está terminando o ano dele, tá bom? Então eles não recebem, a única coisa que eles recebem é só os livros, tá? Porque ele é EJA Então aqui ó, esses são os materiais escolar dos meus filhos A minha filha faz pré 2 e meu filho faz 4 ano, é... o 4 ano, é isso aí Então meus amores, aqui ó, vou começar com o kitzinho da minha filha, tá? Então meus amores, o que é que tem aqui no kitzinho da minha filha? É... uma garrafinha, ó, uma garrafinha de água, tá? É... esse su... é... Esse estojo, ó, é da Prefeitura de Marechal Deodoro, tá vendo? Aqui na minha cidade, tá? Então gente, eu comprei um estojo que deu 55 reais, tá? É... eu comprei porque ela estava precisando, mas eu sabia que o prefeito ia dar Então meus amores, aqui dentro desse estojo, eles deixam tudo bem organizado, ó Aqui tem tinta guache, ó, pras crianças, né? Aqui é o pré 2, tá? É... uma cola, todo ano eles dão cola Gente, eu tenho bastante cola aí É... aqui, uma tesoura É... lápis... gente, olha esses lápis Esses lápis aqui é da Fabi Castelo, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Fabi Castelo, ó Tá vendo? É... ela ganhou 3 desse daqui, né? Lápis Também, ela ganhou... Mais dois lápis desse daqui, ó Do preto, tá? Duas borrachas que eu achei maravilhoso Essa borracha aqui também é muito boa Um apontador Um apontador Um pincel pra usar com a tinta guache, né? Então gente, tudo isso vem aqui dentro, tá? Aí o que acontece, ó Aí aqui, meus amores, ó Tem esse kitzinho aqui, ó Que vem dentro da caixa, tá? E esse kitzinho, eu vou falar pra vocês O que é que vem aqui dentro, ó É... o kit escolar pré 1 Que ele é pré 2, né? É... uma unidade de apontador É... com depósito jumbo Uma unidade de... é... apontador Para lápis retangular É... duas unidades de borracha Para lápis de... da cor branca Duas unidades de caixa... de caderno Borrachão Sem... é... pauta 96 folhas Uma unidade de caderno de desenho Uma unidade de caderno de registro de cotidiano Caixa de giz É... caixa de lápis Caixa de lápis Outra caixa de lápis Uma unidade de conjunto de caneta Hidrográfica Uma cola branca É... uma unidade de potável de lápis É... uma unidade de garrafa Né? De água, gente, pequena, tá? Porque ele já deu também da grande Uma unidade... três unidades de lápis É escrito preto Da unidade jumbo Uma unidade de lápis É escrito preto da unidade 2 É... unidade da massa de modelar Uma mochila Tamanho P Uma... um... um pincel Uma tesoura sem ponta Uma unidade de tinta de laxe, tá? Então, gente, aqui, ó É tudo que... que tem aqui dentro Que é justamente o que eu mostrei ali também, né? Aí, aqui, gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês É... Tudo isso que eu leio Tá aqui, ó Massinha de modelar Tá vendo? Esse aqui Tem também lápis de cor É... antibacteriano, gente, ó Eu achei muito bom Esse lápis Deixa eu mostrar aqui a vocês É... Ó Ele é muito grande, ó Tá vendo? Muito bonito Esses lápis E, gente Aqui também tem um apontador, ó Que veio justamente, tá vendo? Pra apontar É... essa... Esse lápis de cor aqui E eles são muito bonitos, ó Deixa eu mostrar aqui a vocês a cor Tá vendo? São muito bonitos eles Aí, aqui também É... Já mostrei aqui, né? A massa modelar Aqui também, ó O Fabio Castelo, ó O... Lápis de cor Gente, isso é muito caro Aí tem aqui O Giz de Cera Tá vendo? Aqui tem É... o Hidrocor, ó Eles ganharam também Aí, aqui, gente, ó Aí, gente Ela ganhou aqui, ó Dois cadernozinhos Desse aqui Desse São dois cadernos E esse aqui É um caderno de desenho, ó Um caderno de desenho E dois cadernos De escrever Aí, aqui, meus amores Também, ó Ela ganhou uma mochila Tamanho P E a do meu filho É G Parece que é G, né? Ó o tamanho, ó É... a diferença É muito, né? Porque ela é pequena E ele é maior, né, gente? Ele tem nove anos E ela tem... É... cinco anos Então, ó A dela é menor E a dela é maior E até isso O nosso prefeito É... Pensou bem, né? Bom, gente Agora eu vou mostrar O material escolar Do meu filho, tá? Então, aqui, ó Tá a caixinha dele Aí, aqui, ó Tem o estojo dele Aqui, ó Tem a cola É... a cola Veio também Um apontador É... Só que esse veio rosa Mas eu vou trocar, né? Veio duas... É... duas borrachas também E também aqui, gente, ó É diferente do outro kit Ele ganhou quatro lápis E uma... é... Tesoura, tá? Então, aqui é o kitzinho Que tá no lado de cá Que é das coisas dele, né? Aí, aqui, gente, ó Veio um caderno Um não, peraí Deixa eu mostrar... não Esse caderno não Deixa eu mostrar aqui Veio um gi de cera Desse aqui É... Veio também Um... Um hidrocor também Gente, eu já tava aberto aqui Porque eu tava querendo abrir É... veio um... Um hidrocor também Aí também tem, gente Ó, as réguas Baixão de réguas dessa aqui Mais um... é... Fábio Castelo Desse daqui, ó Dessa marca Que é um... É um lápis de cor Também, gente, ó Veio esse caderno É... com pautas Ó... muito legal também Tá vendo? Ó... como ele é bem bonitinho Aí, aqui Ele ganhou É... vários cadernos, gente, ó Ele ganhou vários cadernos Aqui eu vou contar quantos cadernos são Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ele ganhou oito cadernos, ó Isso aqui é caderno, gente De verdade mesmo, ó Oito cadernos ele ganhou Pra poder tá... É suprir a necessidade dele do ano todinho, ó Esse é a capa do caderno E é capa grossa E aqui Um caderno de desenho, ó Desse daqui O mesminho da minha filha Ele ganhou também Ó... que é um caderno de desenho Tá vendo? E eu achei maravilhoso É... o material escolar deles Desse ano Desse ano não, gente Todo ano, né? De todo ano é maravilhoso Ó, meus amores Por aqui eu vim mostrar Ó, de pertinho, né? Tudo que meus filhos ganharam Né? Na... no material escolar deles Ó... tudo bonitinho Tudo bem arrumadinho Organizado E também, gente É tudo novo, né? Então, ó Graças a Deus Meus filhos vão ter bastante caderno Né? Pra poder tá usando o ano todinho É... eu vou usar, gente Esses materiais escolares Só o ano que vem, tá? É... porque eu comprei o caderno dele esse ano Então, o ano que vem Eles vão usar esses materiais Agora, isso aqui Ele vai ter que usar, né? Porque eu não tinha comprado Então... é... Esse daqui Vão usar bastante esse ano E aqui, gente Eu deixei aqui essa caixa E essa outra caixa aqui Porque justamente Essa caixinha aqui Ela tava com os material escolar deles, tá? Então, gente Isso aqui é o material escolar deles, ó Vou mostrar a vocês Bastante coisa Pela honra e glória do nosso Deus Nosso prefeito é top, gente Top mesmo Ele cuida bem Da nossa cidade Graças a Deus Bom, meus amores Eu vim aqui finalizar Mais desse vídeo Para o nosso canal Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, se você chegou até aqui No final do vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curte, comente Compartilhe E também Ativa o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo meu, tá? Então, meus amores Aqui, ó Que coisa maravilhosa Maravilhosa O material escolar Dos meus filhos, tá? E graças a Deus, gente Que a gente tem Um prefeito maravilhoso Que cuida Da nossa cidade, tá? Então, gente Por aqui, gente Eu vou finalizar mais Esse vídeo Para o nosso canal Espero que vocês Tenham gostado, tá? Gente, aqui é o kit escolar Que mostram vocês hoje, né? Eu vim gravar o kit escolar Dos meus filhos E espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, é... Aqui na nossa cidade O prefeito dá todo ano O kit escolar das crianças E isso, gente Ajuda muito, tá? É por isso, gente Que eu compro todo ano No final do ano, né? No final do ano Pro começo do ano Eu compro o básico do básico, tá? Que é só o lápis E o caderno Porque eu sei que ele vai dar Os materiais escolares Que pena, gente Que o material escolar Só vem pras escolas Depois que começam as aulas Mas mesmo assim, gente Ajuda muito Porque esse material aqui A gente usa o ano que vem Tá bom? Então eu vou guardar esse material E eles vão usar o ano que vem A única coisa que eles vão usar É só em questão dos lápis E do caderno de desenho Que a escola já está pedindo Mas os livros Os cadernos, né? Esse tipo de coisa assim A bolsa Como ele já tem esse ano O ano que vem Com certeza ele vai estar usando, tá? Então, gente Por aqui eu vou finalizar Mais vídeo para o nosso canal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Fui!